Ajeita para o pé esquerdo, bola rolada, Alexandre de fora, gol! Gol! Revolução para a grande área, ajeitou de cabeça para o Alexandre de novo, vem com a pera direita, gol do Botafogo! O Alexandre sobrando com ele, encarou o goleiro, gol! Vai trabalhando o Botafogo, Alexandre, passe por dentro, do Gasbadio, de novo para o Alexandre! Quem que acredita! A reclamação de pênalti, Alexandre bateu, gol! E vem chegando o Botafogo, olha o toque! O goleiro de cara mais à frente, Alexandre! Alexandre! Partiu o Douglas, quem chega de cabeça tem o toque! Na furquilha, o rebote está lá dentro! Gol! Outra finta, chegou ao pé direito, não desvio! Defesa do Pecorado e voltou! Gol! Tem bola para a área, curtinho, desvio na primeira trave! Gol! Matheus para a Bosa de primeira, para o Gustavo Buchecha, para o Alexandre, tirou bem! Vem o Botafogo, Pedro Rocha! Deu o rebote e a bola entra! A bola na frente, Alexandre, de calcanhar, Bray passou da linha da bola ainda... Alexandre está na área, limpou, vai empatar, caiu e é pênalti! Música Botafogo chegando, tentando agora a jogada, lançamento à frente, clareou o Douglas Bádio, perna esquerda bateu, Jefferson! Música Boa bola na frente! Vem o Alexandre, rolou, se deixa passar em perigo! Bádio, tem a chance, é batida! Lá atrás! Música Abriu com o Alexandre, se manda o Botafogo, devolução com o Toró, bateu com o Sardo, Cleiton! Música Música Lançamento lá pela ponta esquerda, e vem o Alexandre, a bola é para ele! Vai partir para cima da marcação, puxou para a perna direita, bateu na trave! Música Lançamento é bom, o Alexandre domina, invade a área, bateu para o gol no travessão! Música Tentando achar o Negué, mas a jeito vem, bomba, cruzada, o Everton! Música 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 Fazendo o passe na frente, que drible deu o Alexandre! Música Música Olha a escapada, olha a escapada da equipe do Botafogo lá pelo lado esquerdo! Outra vez o Alexandre! Música Passe errado, põe a bola esticada na esquerda, é para Patrick Bray! Música Música Alexandre, deu um tapa na bola com velocidade para o Pedro Costa! Música 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 Para o Gustavo Bochecha, entrega na entrada da área para o Alexandre, pode girar, bate de canhota, a bola passa por cima! Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?